Ah, mano, de novo o tripulante, ah não! Oh, queria ter impostor! Ah, então vamos mudar a task aqui, vai! Que que é isso? Ah, suspeito! Ah, suspeito, suspeito, tô achando que é o ciano. Ah, cartão, que é isso? Ah, eu acho que eu tenho que passar aqui, olha, deixa eu ver. Ué! Não vai! Ah, fingindo que tá fazendo o teste, bonito, bonito, tá fingindo, suspeito. Ah, que que foi? Que que é isso? Não tem teste pra fazer, não? Hum, ah, ó, ó, de olho. Hum, suspeito, tá andando, tá andando, hum. Ô, não sou eu não, vai fazer o teste, vai jogar, meu Deus, pode ser chato, não posso mais jogar. Ah lá, tá bravinho por quê? Ah, tá bravinho porque é ele, é ele, eu sabia que era o ciano, não tem jeito, é o ciano, acabou, gente, tá decidido, vamos, vamos pra reunião, é o ciano, tá bravinho aqui, ó. Ha, por que que você, ah, certeza que é o... Ixi. Ah lá, ah lá, olha aqui, olha aqui, sou eu? É eu? Aqui, ó, aqui meu corpo morto, aqui minha alma, sou eu, né? Ah lá, hum, hum, sou eu, né? Sou eu, né? É, sou eu, olha, é o ciano, isso é cianofobia, eu nunca sou impostor nessa bosta, nunca é eu, aí vocês tem preconceito pro ciano, calma, nunca é eu, nunca sou eu, nunca sou eu, nunca sou eu. Gão! Gão!